No capítulo de hoje da novela Amor Perfeito, depois de ter passado um longo tempo em Belo Horizonte com a justificativa de que era uma viagem a trabalho para ajudar a desenvolver alguns projetos do grande hotel Budapeste, Gaspar finalmente volta às águas de São Jacinto e vai ao encontro de Gilda para entregar o documento encomendado por ela. Prevendo que finalmente a vilã dará um golpe cruel em Mareia, o filho de Anselmo entrega um envelope dizendo Como forma de agradecer ao comparsa por todo o empenho dele em ajudar no seu plano, Gilda então afirma Logo em seguida, a viúva de Leonel agarra o amante e dá um beijo apaixonado nele. O que Gilda e Gaspar não contavam é que Erico apareceria no exato momento da cena íntima dos dois e acaba flagrando um relacionamento que até então era secreto. Olhando fixamente para eles, o advogado vai finalmente cair na real de que Mareia sempre teve razão de que Gilda contava com algum comparsa para executar todas as maldades que fez contra ela. O que a moça ainda não imaginava era justamente que seu ex-noivo é quem estava fazendo esse papel de cúmplice da vilã. Ao longo de todos esses anos em que ela esteve presa. Preocupado em manter o segredo e não deixar Gilda manipulá-lo também, Erico vai sair de fininho do local antes que a Magéria e o gerente do hotel percebam que ele viu toda a cena. Já os dois vão seguir comemorando mais um passo em sua vitória e Gaspar vai questionar a Gilda o que acontecerá daqui pra frente. Explicando seu plano para o filho do prefeito, a viúva de Leonel vai afirmar que pretende deixar Mareia sem nada e que vai tomar dela cada centavo da fortuna que seu ex-marido deixou pra mocinha. Longe dali, ainda fazendo de tudo pra escapar das garras do marido, Elza estará no carro com Odilon se dirigindo em direção ao Rio de Janeiro na companhia de seu amante. Furioso com o fato de justamente o seu funcionário estar levando a sua esposa embora da cidade, Turibe vai fazer de tudo pra tentar alcançar o casal e impedi-los de conseguir fugir. Dentro do carro, o dono do jornal estará bastante nervoso, dirigindo de forma descontrolada pela estrada e vai dizer em voz alta, vocês vão conhecer quem é Turibe Fonseca. Dentro do carro de aluguel, Odilon e Elza estarão muito preocupados com a possibilidade de Turibe alcançá-los, mas o fotógrafo estará determinado a conseguir escapar dali com a mulher de sua vida. Morrendo de medo do marido, a dona de casa vai até pensar em desistir da fuga e vai dizer Ele vai me matar. Virando pro motorista, Elza vai pedir O senhor pode parar o carro por favor? Deixando claro que não vai voltar atrás, Odilon vai impedir que o pedido de Elza seja atendido e afirma Não, não, pode seguir em frente seu Quintino. Rápido! Os dois então vão seguir adiante e depois de uma longa fuga cheia de risco, eles finalmente vão conseguir sair da cidade e vão deixar Turibe para trás sem chances de serem alcançados. Elza e Odilon então ficaram bastante ansiosos para começar uma vida nova no Rio de Janeiro e se entregarem de uma vez por todas ao amor que sentem um pelo outro. Mas antes de continuar, participe com a gente e me conta nos comentários o que você está achando do início da novela das seis. Que nota que você está para o casal Elza e Odilon na novela Amor Perfeito? Você acha que os dois fizeram a coisa certa em fugir juntos de São Jacinto? Ou será que eles deveriam ficar na cidade e enfrentar Turíbio? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E se quiser nos ajudar a manter o nosso canal, contribua com qualquer valor através da chave Pixie Pixie do Celiga, arroba gmail.com Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Finalmente a sóis em um lugar onde podem conversar melhor sobre o plano elaborado por Gilda. Gaspar vai cobrar de sua amante a recompensa prometida por ela e vai querer assumir de vez a vice-presidência do grupo Rubião. Mostrando que vai cumprir com o prometido, a vilã então abre o envelope, confere o documento elaborado por Mirtes e afirma ser uma verdadeira obra de arte. Sabendo que o falso testamento comprado por Gaspar vai fazer com que ela fique toda a fortuna que atualmente é dissuenteada, Gilda vai dizer Finalmente, valeu o seu sacrifício com a solteirona do cartório. Brincando com a situação, o cafajeste vai responder Credo, já nem lembrava daquela santinha do pau-opo. Ela me arrancou o couro, mas um pouco eu ia ficar doente de verdade. Gilda então vai dizer que o mais importante de tudo é que ela vai fazer Marê pagar por tudo que merece. E mostrando todo o ódio que sente da ex-enteada, a vilã vai responder O que importa é que chegou a hora de dar a volta por cima. A Marê vai ficar sem ter onde cair morta. Em seguida, a vilã vai pegar a escritora do casarão que Marê herdou de Leonel e que foi roubado do cofre e vai colocar fogo para que não haja mais o registro da posse da mansão. Debochando da ex-noiva, Gaspar vai dizer Ah, tadinha! Será que você não vai deixar ela morar em um quartinho de empregada, não? Concordando com o comparsa, Gilda vai responder Isso era tudo que eu queria, mas a Marê deve acabar se mudando para a casa do doutor. Ele decidiu ficar na cidade, já alugou até uma casa. Os dois estão juntos de novo. Ao ficar sabendo que sua ex-noiva reatou romance com Orlando, Gaspar vai demonstrar muita irritação com a novidade. Gilda então não vai gostar nada da reação de seu comparsa e desconfiada ela vai questionar O que foi? Tá com ciúmes da ex-noivinha? Gaspar então vai responder que Marê é uma página virada em sua vida e vai declarar Eu jogo sempre do lado que ganha. Mudando de assunto, ele também vai pegar o falso testamento de Leonel e vai entregar para Gilda que a animada vai dizer Tá uma obra-prima, prefeito. Valeu cada vintém. Em seguida, com um olhar profundo, Gilda vai se olhar no espelho e diante de sua imagem, ela vai questionar Então Gilda, pronta para sua entrada triunfal? Perto dali, sem fazer a menor ideia do que lhe espera, Marê estará conversando com Orlando e vai revelar que ainda tem o sentimento de que o filho pode estar vivo em algum lugar. Bastante intrigada, ela vai dizer É porque às vezes eu sinto que é como se eu não tivesse enterrado o Ângelo, que ele estivesse sempre perto de mim. Enquanto isso, na Irmandade, Marcelino estará rezando pela sua nova amiga, ainda sem fazer a menor ideia de que ela é a sua verdadeira mãe. Ajoelhado diante de sua cama e com as mãos juntas, o menino vai dizer Nossa Senhora, tire toda a tristeza da Marê do Doutor Orlando e que eles sejam felizes para sempre. Já no dia seguinte, Marcelino, os padres e Freixo vão curtir os dias juntos em um piquenique bastante animado e regado de muitas brincadeiras. Com a saída de Elzio de Londa Cidade, não vai demorar muito tempo para que a notícia se espalhe por toda São Jacinto. E como sempre, quem será responsável por fazer com que a fofoca chegue aos ouvidos do morador e será a Ione. Sem perder tempo, ela fará questão de comunicar a cada um que encontrar o que aconteceu na casa de Turívio e que a esposa do dono do Jornal da Cidade fugiu para o Rio de Janeiro com o fotógrafo. Em casa, conversando com o filho, Verônica resolve confessar para Júlio que ela teve parte importante no que aconteceu e que ajudou Elza a fugir da cidade com o amante. Um advogado recém-formado, então ficará preocupado com a mãe, principalmente por saber que Turívio é um homem bastante violento e que pode querer se vingar. Chegando ao hotel, Gaspar vai surgir como se estivesse voltando de uma viagem de negócios e Érico vai fingir surpresa com a presença do gerente. Em meio ao comentário do advogado do grupo Rubião, Gilda vai acabar se dando conta de que ele ouviu aos beijos com Gaspar e vai ficar muito tensa com a situação. No final do capítulo, Gilda vai apresentar o falso testamento de Leonel para Maria e toda a diretoria do grupo Rubião, afirmando que ela é a redeira de todo o patrimônio do falecido marido. Música 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 Tchau, tchau.